Para começar a comparação, o Moto E6i é um smartphone 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG K22 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o E6i tem tela Max Vision de 6,1 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do K22, temos display infinito de 6,2 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do E6i, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K22 traz somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E6i foi lançado com o sistema Android 10, versão Go e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o K22 veio com Android 10 e processador Quad-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3000, o E6i tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o K22 conta também com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do E6i são o design confortável para segurar e a função de modo retrato. E os destaques finais do K22 são o design resistente e o botão Google Assistente. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.